Informação económica com Carlos Vargas Boa noite. A Grã-Bretanha poderá juntar-se ao grupo fundador do euro logo depois da data de arranque da moeda única europeia. A afirmação foi feita hoje em Bruxelas por Gordon Brown, o responsável britânico das finanças. O chanceler do Tesouro, do governo de Londres, sublinhou hoje no Parlamento Europeu a estabilidade da moeda inglesa. A libra inglesa mantém-se estável apesar de ter perdido hoje dois escudos e meio no câmbio de referência do Banco de Portugal. No Brasil poderá ter chegado ao fim a era da moeda forte. Uma nova lei do Banco Central permite que a moeda brasileira passe a desvalorizar mais face ao dólar americano. Com a nova margem de variação, o real, que hoje se cotou acima dos 167 escudos, poderá baixar até a um nível próximo dos 153 escudos. Violência na Tailândia. A crise financeira alastrou já o setor do trabalho. Cortes nos salários e forte queda do poder de compra estão na base dos primeiros sinais de violência. Mais de 3 mil operários tentaram incendiar uma fábrica de componentes para automóvel nos arredores de Bangkok. Os trabalhadores reivindicam o tradicional bónus de fim de ano, que lhes foi retirado devido à crise financeira no país. E protestam também contra um corte de cerca de 30% nos salários imposto pela empresa. O setor automóvel é um dos mais atingidos pela crise, depois de uma quebra de 40% nas vendas. Estes sinais de violência manifestam-se no país, onde deflagrou há meses a crise que depois alastrou à maioria dos países do leste da Ásia. Uma nova febre de fusões está a afetar a indústria farmacêutica. A Smith-Kline Bicham, número 2 da indústria britânica, e a americana AHP, a terceira maior dos Estados Unidos, preparam-se para formar a maior empresa do mundo do setor. A empresa irá agregar mais de 100 mil trabalhadores. Não se sabe, no entanto, quantos irão ser dispensados com esta fusão. As duas empresas prevêem cortar cerca de 200 milhões de contos na despesa anual. Na Suíça, fazem-se as primeiras contas da recente fusão entre os bancos UBS e SBC. Para já vão ser despedidas 3 mil pessoas. A maior parte dessas pessoas sairá dos quadros da UBS. E em Espanha, as receitas da publicidade na TV cresceram 8%. No ano passado, o bolo da publicidade na TV atingiu cerca de 300 milhões de contos, cerca de 5 vezes e meia o total do mercado português no ano passado. A televisão pública espanhola, TVE, liderou as receitas, seguida da Antena 3 e da Tele 5. Pequena descida da decotação do dólar americano, hoje em Lisboa, uma ligeira queda também na bolsa, num dia de correções na Europa e na América. Resultados finais dos principais mercados. Boa noite e até amanhã. 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 O programa Financial Times é patrocinado por Citroën Shantia e EUNET. É uma das grandes estrelas da pop atual. Vende milhões de discos e coleciona prémios da indústria discográfica. Michael Bolton, a entrevista, os videoclips e as novas canções, especial Michael Bolton, amanhã ao fim de noite. E até amanhã. Alguém. Olá, boa noite e até amanhã. Boa noite e amanhã. As regiões do centro e amanhã. estarão sob a influência desta crista anticiclônica que estarão sob a influência desta crista anticiclónica que se estende desde a parte oriental da Europa. No Atlântico, a norte dos Açores, está localizado um anticiclónica. Assim, amanhã nos Açores, o céu terá períodos de muita novosidade que alternarão com abertas que serão mais frequentes ao oriente. Quanto às temperaturas máximas, são esperados 18 graus para Santa Cruz das Flores, 15 para a cidade da Horta e 16 para Ponta Delgada. Na Madeira, assim como nos Açores, o céu terá períodos de muita novosidade que alternarão com abertas e as temperaturas máximas vão atingir os 18 graus em ambas as ilhas. Passamos agora ao continente, onde o céu estará geralmente pouco nublado ou limpo, mas a partir da tarde, nas Jões do Norte, haverá um aumento progressivo de anulosidade com possibilidade de ocorrências de chuva fraca no final do dia no Minho e no Douro Litoral. As temperaturas mínimas vão descer um pouco. A Simbragança vai registrar 2 graus, o Porto 6, assim como Coimbra, e Lisboa e Faro 7 graus.